Seu prazer, eu vi você repetir o que falou do meu pai. Pessoal, bota as mulheres e as crianças pra fora, o que coisa boa não vai acontecer aqui. Não vai mesmo, se você não engoliu o que disse. Eu disse a pena a verdade. Que meu pai é ladrão? E que vive cercado de ladrões? Foi, foi mais ou menos isso. Então você vai engolir tudo? Ninguém vai engolir nada, Roberto. E é melhor você sair daqui. É você que vai sair daqui. É só tentar. Meus amigos, é um prazer ver duas raças distintas. homens e as mulheres, tudo misturado, na luta por um só ideal. Este é o primeiro passo que nós estamos dando para acabar com muita coisa errada que estão fazendo aqui na vila. Muito bem! Muito bem! Arigatô, gozem mais tarde. A inauguração de hoje é simbólica. Nós precisamos tratar da papelada para poder funcionar normalmente. Por algum tempo, ainda nós vamos depender do seu leão para vender os nossos produtos. Mas dentro, em breve, nós vamos ficar livre desse explorador. Muito bem! E já que vocês estão me encorajando, por que não falar a verdade desse ladrão? Desse ladrão e de toda a sua corja. Arigatô, gozem mais tarde. Aplausos 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 Nunca levamos o saforo para casa. Sempre acompanhamos o seu leão em tudo. A festa deve ser na superativa. Vamos para lá. Seu Vigário. Seu Vigário. Que desgraça, seu Vigário. Precisamos pôr um paradeiro nisso tudo. Mas o que aconteceu, dona Inácia? Meu marido deu hoje ao Roberto e aos capangas para irem à casa do Fufuca tirar satisfação. Vamos acabar com a festa, seu Vigário. Eu já disse, seu senhor. Precisamos ir à cidade grande para conversarmos com o delegado de carreira a fim de substituir esse homem. Sim, mas é mais urgente irmos primeiro à pensão para evitarmos qualquer acidente. Acalme-se, dona Inácia. Acalme-se. Volte para sua casa. Bem, vamos tomar meu cargo. Aplausos. 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 O senhor não foi convidado, mas, se quiser aproveitar a festa, o prazer é nosso. Seu prazer, eu ouvi você repetir o que falou do meu pai. Pessoal, bota as mulheres e as crianças pra fora, o que coisa boa não vai acontecer aqui. Não vai mesmo, se você não engoliu o que disse. Eu disse a pena, a verdade. Que meu pai é ladrão? E que vive cercado de ladrões? Foi, foi mais ou menos isso. Então você vai engolir tudo? Ninguém vai engolir nada, Roberto. E é melhor você sair daqui. É você que vai sair daqui. É só tentar. Parem, parem, parem! Parem, parem, parem! Parem, 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 parem! Parem, pemuço! Sai daqui! Parem! Saiam! Parem! Parem, pəninho! Parem, pemuço! Olha, sai! Sai, sai dos vocês. Saiam! Sai daqui! Vem cá! Capa! Cadê o homem? Prega o homem! Prega o homem! Me larga! Eu mato o desgraçado! Calma, seu pupuca! Calma, meu filho! Quem é filho? Meu pai já morreu! Oh, seu vigário! Abença, pai! Deus te abençoe, meu filho! Não faço mais isso, vigário! Não, esse não se faz! Lá, 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 lá! É de manhã! Vou trabalhar!